Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos, começa agora mais um Podcast Justificando. Aqui quem fala é André Zanardo, apresentador deste programa e editor do site que reúne essas mentes inquestas e progressistas desse país. Já são seis anos de luta, meus caros. Tenho certeza que tanto eu quanto você já vus de quase tudo. Você que nos acompanha pode nos encontrar todas as segundas na Rádio Brasil Atual ou no seu pleno de podcast favorito. Sempre eu e Mabô aqui, trazendo análises sobre o mundo político e jurídico sob um olhar cuidadoso e progressista do direito. Mabô, tava falando aqui que a gente já viu de quase tudo, mas chuva de gafanhotos não tava no seu script. Com certeza não estava, amigo. Eu tava olhando as internets outro dia e eu li que um meme, né, dizendo assim, quatro dias é muito? Depende do seu ponto de vista. Se for o número de dias em 2020 sem uma desgraça e uma tragédia, é bastante. É tipo isso, né? É, e esse fato aí da chuva de gafanhoto, eu confesso que eu não esperava uma virada bíblica, assim. Mas quem somos nós pra esperar alguma coisa? Se esse roteiro da vida nos surpreende todos os dias, até achar o Queiroz? Esse cara tava onde? Tava em Atibaia, vizinho da filha do Olavo de Carvalho. O que que a gente vai dizer sobre esse roteiro? Cara, a cena da filha do Olavo de Carvalho, que ela fez uma pose, né, ela fez uma fotinho com um copinho, assim, plena na frente da casa. Eu falei, gente, esse é um meme que Deus me mandou, assim, pra me agraciar essa semana. Era tudo que eu podia querer, né? E o mais legal que tava o querido do Bruno Maia, junto, que é ativista aqui em São Paulo, que é um amigo aí de longas datas, eu fiquei muito feliz de ver essa foto. Dá pra pendurar isso aí, né? Mas é isso aí. Bom, pra gente não perder o fio da meada do nosso momento político, a gente resolveu trazer alguns convidados especialíssimos pra discutir esse famoso inquérito das fake news, que estão emparedando os aliados do presidente Bolsonaro. Então, pra compor a nossa discussão de hoje, já inicio chamando a nossa colunista Margarete Pedrosa, já famosa no nosso podcast, ela que é procuradora do Estado em São Paulo, membra da Comissão de Direitos Humanos da OAB e, claro, a voz mais conhecida do nosso time de colunistas. Chega junto, Magui. O programa hoje promete, hein? Nossa, o André, o Imabô, Cacá e Maíra. Bom, e como promete, né, eu hoje tô aqui só de tiete, de fã desses dois convidados maravilhosos, pra discutir um tema mais do que controvertido, né? Afinal, né, justifica-se aí o rompimento de algumas garantias, se rompeu garantias ou não, e nesse momento que é tão de exceção. E é isso aí, vamos lá, André, vamos lá, Mabô. Temos também um ilustre convidado, presente como advogado em diversos casos importantes nos últimos anos, com atuações na Lava Jato, diversas sustentações no Supremo, certamente você ou o conhece ou já ouviu falar o nome dele, ele foi advogado de ACM, José Dzerceu, Rosiana Sarney, Duda Mendonça, Aécio Neves, dentro de diversos outros políticos e personalidades, certamente um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Queria dizer, seja muito bem-vindo, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, famosíssimo. Bem-vindo. Uma alegria enorme estar com vocês aqui, para mim é uma honra, eu sou um eterno devedor da profundidade que vocês tratam no dia a dia do Brasil, com humor, com inteligência, então para mim é uma alegria enorme e principalmente por estar aqui a Margarete, que é minha queridíssima amiga, a Mabô, que eu sou absolutamente fã da Canarica, então já me sinto amigo dela, e de todos vocês que são representantes, quando eu fiquei sabendo que o André era dando justificando, eu quase pedi para tirar uma foto, então para mim é muito boa. E a Maíra que veio aqui, eu não conheço, eu penso, constitucionalista de São Paulo, fazer o contraponto, mas que eu acho que no final ela vai ver que a gente tem razão. É isso aí. E para fechar o nosso time de hoje, eu chamo a colunista do Justificando desde o dia 1, como eu disse no começo do programa, faz 6 anos que ela está conosco, uma das criminalistas mais didásticas que eu já conheci, ela é professora da FGV, professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora em Direitos Humanos pela USP, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior do MP, formada em Direito pela PUC São Paulo e Ciências Sociais pela USP. Queridíssima Maíra, é uma honra tê-la aqui conosco, nesse bate-papo aqui entre gigantes. Fala André, boa noite. Olá a todo mundo que está escutando a gente. É sempre uma alegria fazer qualquer atividade com Justificando, né? Você sabe que eu adoro e vai aí mais de meia década dessa parceria, então é sempre muito bom ter esse espaço. Cumprimentar a Mabô, que é uma querida, a Margarete, colega colunista do Just, e cumprimentar o Cacai, que estou conhecendo aqui por essa interação e acho que não é questão da gente ver quem tem razão e quem não tem, né? Eu acho que ter razão significa saber debater. Acho que a gente vai fazer aqui uma boa troca de ideias, tenho certeza que vai ser ótimo. É isso aí, quem tem razão hoje em dia, né? Se nem o Supremo tem, quem é a gente? Pois é. E aí, Mabô? Mesa de discussão formada, vamos rodar a vinheta, que hoje o programa vai ser quente. O Plenar do Supremo Tribunal Federal recentemente concluiu o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental à ADPF 572 para declarar a legalidade e a constitucionalidade do inquérito das fake news que foi instaurado com o objetivo de investigar a existência de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas e ameaças contra a corte e seus ministros e familiares. Por 10 votos a 1, prevaleceu o entendimento do relator ministro Fachin de que a ADPF, cujo objeto é a portaria 69 de 2019 da presidência do STF, determinou a instauração de inquérito. Eles disseram que é totalmente improcedente. O ministro Fachin ainda se mostrou preocupado diante do incitamento ao fechamento do STF, ameaças de morte aos ministros da corte e até ameaças de prisão, como foi feito pelo Weintraub. Isso tudo sem contar as ameaças do governo de não cumprir as decisões judiciais do STF. Por fim, mais uma vez ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que julgou procedente à ADPF. Diante de tudo isso, para explicar esse negócio inteiro, eu tenho que recorrer à Margarete. Você pode dar um pouquinho desse panorama para quem está perdido? Vamos lá, vamos tentar, né? Acho que perdidos todos nós ficamos um pouco. Só para que as pessoas entendam, esse inquérito da fake news, ele foi instaurado, na verdade já existia, né? A ADPF que a Mabô mencionou, e que já investigava as fake news. Só que, o que acontece? Nós temos um quadro político, que não cansamos de repetir, né? De um presidente da República e todo o seu ministério, que desrespeita o Supremo o tempo todo. Isso não é de hoje, né? Isso já vem desde a campanha eleitoral, quando o Bolsonaro já se elege com o discurso de que qualquer coisa ele coloca o soldado lá na porta do Supremo. Então, ele vem com esse discurso há muito tempo, e isso foi num crescente. E, ultimamente, com a divulgação daquela fatídica reunião de ministros, em que se falou em desobediência, se incitou a desobediência de ordem do Supremo, se incitou novamente o fechamento do Supremo, a instigação de manifestações na porta do Supremo, clamando pelo fechamento, e o Weitraub, que fala, na verdade, explicitamente um discurso que ofende o Supremo Tribunal Federal. Junto com isso, vários ataques nas redes sociais foram propagados por bolsonaristas, que conclamaram desde atirar no Supremo, botar fogo no Supremo, até mesmo atingir familiares e os próprios ministros na sua integridade física. Tudo isso provocou, na verdade, que o Supremo Tribunal Federal instaurasse um inquérito para averiguar esse tipo de conduta criminosa. A grande discussão que se coloca não é se essas condutas mereciam ser investigadas ou não, porque eu acho que isso é pacífico, obviamente, há grandes indícios ali de práticas de diversos crimes. A grande questão que se coloca é se o presidente do Supremo Tribunal Federal poderia determinar a instauração de um inquérito para investigar essas condutas ou não. O que aconteceu? O Toffoli, ao tomar conhecimento de todos esses fatos, ele determina a instauração de um inquérito e nomeia de ofício o ministro Alexandre de Moraes como relator desse inquérito. Nós sabemos que vivemos num... O que vige no nosso sistema jurídico penal é o processo acusatório em contraponto ao processo inquisitório. O processo inquisitório seria aquele em que há concentração das funções de investigar, processar e julgar numa mesma pessoa. Então, o que se estabeleceu a partir de então foi se o Supremo poderia, em sendo vítima dos atos criminosos, determinar a instauração desse inquérito e ele mesmo julgar esses fatos. Ou se o Supremo deveria oficiar o Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral da República, para que investigasse e aí sim determinasse a instauração do processo criminal, enfim, mas que esse inquérito fosse tocado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Além disso, outras coisas aí se discutiu bastante, que se essa designação do Alexandre de Moraes feria o princípio do juiz natural, que é um princípio estabelecido lá na Constituição Federal, para quem não era da área do direito entender, o juiz natural é aquele em que não é escolhido. Esse juiz deveria ter sido sorteado e não determinado, escolhido. E se o próprio regimento interno do Supremo, em que se baseia todo esse procedimento, ele seria inconstitucional ou não? Nós tivemos essa semana um julgamento pelo Supremo, em que, como se referiu ao André, se decidiu que esse inquérito é legítimo, é constitucional e estaria dentro aí da legalidade e poderia continuar, né? O único voto contrário foi o voto do ministro Marco Aurélio, que diz que, justamente, o órgão que acusa não pode ser o mesmo órgão que julgaria, porque nós não teríamos aí a garantia da imparcialidade. Não, Mag, só pegando aqui o fio da meada, tem precedente isso do STF instaurar um inquérito? Já aconteceu antes ou essa é a primeira vez? No próprio julgamento que foi deflagrado essa semana, acho que o Cacá e a Maíra podem falar melhor sobre isso, se colocam que vários outros precedentes já aconteceram, sim. Eu estou aqui evitando colocar meu posicionamento, mas para que as pessoas que não sejam da área do direito, principalmente o direito administrativo, entendam que uma autoridade, ao tomar conhecimento de um ato criminoso, ela tem o dever de apurar. Aí a forma em que se está apurando é que se discute, porque a autoridade que toma conhecimento de um ato ilegal e não determina a sua apuração, ela pratica um crime, inclusive, que é de prevaricação. Então, e aí no julgamento, há várias menções de que isso não é novidade, que já há precedentes, o regimento interno é de 1980, e que esse regimento estaria dentro da Constituição. O que ganhou nesse julgamento dessa semana foi o voto do relator, do Fachin, que diz que, na verdade, qualquer autoridade aí, a autoridade, no caso Supremo, teria a possibilidade, sim, de investigar e que a competência estaria dentro do regimento interno, desde que tivesse a presença do Ministério Público nesse inquérito e que fosse dado acesso aos autos à defesa. Foi esse o julgamento, eu acho que é esse o panorama. É isso, Mag, excelente introdução aí. Agora, eu queria jogar já, queria jogar primeiro para o Cacai, sem considerar a votação do STF, assim, bem no entendimento acadêmico, o artigo 43 do regimento interno do STF foi recepcionado pela Constituição ou não? Esse 10 a 1 na votação não indicaria um pensamento iluminista da corte? Bem, em primeiro lugar, eu quero, de novo, agradecer a oportunidade de trocar ideia com vocês. É claro, Maíra, que o que importa é a discussão, ninguém aqui é dono da verdade. Esse é um tema extremamente importante, até porque eu acho que o fundo, o plano de fundo desse tema é a extensão do conceito de liberdade de expressão. Esse é que é, talvez, o que mais nós possamos, no final, sair com uma definição. A liberdade de expressão, por mais que seja um dos pilares da democracia, na minha visão, não é absoluta, porque não existe direito absoluto, eu tenho defendido isso nos últimos anos. O artigo 43 do regimento interno claramente está recepcionado, porque quem diz isso é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, não há nenhuma dúvida que o presidente do Supremo poderá instaurar o inquérito. Eu acho que o ato do Toffoli não só é um ato legal, com respaldo constitucional, como foi um ato absolutamente necessário e em muito boa hora. No dia que ele abriu o inquérito, que ele terminou a abertura, por coincidência, eu estava no plenário e fui falar com ele. E a minha perplexidade, reconheço, era a questão da distribuição que ele fez ao ministro Alexandre. Aqui entre nós, felizmente, um ministro que tem condições plenas de fazer um enfrentamento de um inquérito tão sério. Mas eu tinha dúvida exatamente por isso que a Margarete falou na questão do juiz natural. Mas a leitura que o Supremo faz é que não há ofensa ao juiz natural, até porque há uma previsão expressa no artigo 43, que ele fala em delegar esta atribuição a outro ministro. Então, assim, existia uma discussão, que no meu ponto de vista é o ponto fraco daqueles que questionam o posicionamento de poder abriu o inquérito, que estarem investigando questões que não estão postas dentro do ambiente do Supremo Tribunal. É claro que é muito mais amplo o que está sendo investigado. São realmente grupos estruturados que atentam contra não só a vida pessoal das famílias, e cada vez mais isso está sendo claro, mas também contra a própria instituição do Supremo Tribunal Federal. Quando houve aquele ataque lá, que deu até ensejo a prisões, julgando rojões contra o plenário do Supremo, contra o prédio do Supremo, é óbvio que aqueles rojões não atingem efetivamente a estabilidade do prédio do Supremo. Mas há uma questão institucional oposta e, para mim, representativa de uma gravidade enorme, que é o que esse movimento representa. Não é apenas aquele rojão. o rojão representa um movimento que quer desestabilizar o Estado Democrático de Direito e que prega o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, eu penso que foi muito bom que o plenário, por 10 a 1, o ministro Marco Aurélio, eu rendo todas as minhas homenagens ao ministro, acho importantíssimo que nós tenhamos essa quantição. Hoje, até a Canarique escreve sobre isso de uma forma muito brilhante, a importância do voto vencido por fortalecimento das jurisprudências e das discussões que são importantíssimas para fazer um pensamento crítico sobre os problemas que o poder judiciário enfrenta. Mas ele faz um belíssimo voto vencido, mas acho que foi muito importante para mim dizer um pouco o óbvio que o presidente podia abrir o inquérito, tinha autorização para abrir, que abriu em boa hora e que não há, do meu ponto de vista, nenhuma forma de dizer que isso fere o sistema acusatório. Por quê? Porque quem diz que o Supremo está investigando e vai julgar, esta não é uma verdade do que nós estamos vivendo. Para mim, e eu tenho defendido isso onde tenho debatido, o ponto principal agora desse inquérito, já que a legalidade e a constitucionalidade foi decidida pelo plenário, é qual será a participação do Alexandre quando dá denúncia. Primeiro, o sistema acusatório estará preservado porque o Ministério Público está atuando. É claro que, num primeiro momento, a procuradora Raquel não quis se manifestar, disse que aquele inquérito feriu o princípio acusatório, mas o atual procurador-geral Aras, segundo disse o ministro relator Alexandre, participa desse inquérito três vezes mais do que dos inquéritos normalmente que estão abertos no Supremo. E mais, ele pede diligências, concordando com a própria Federal ou não, e é óbvio, essa prova será levada a ele, e esses indícios serão levados a ele. E ele é que terá, Domius Lid, como o único que pode fazer a acusação, escrevi até sobre isso no Poder 360, da força enorme que tem a procuradoria no sistema como o nosso, porque o poder judiciário, em regra, para julgar, é um poder inerte. Então, quem determinará se vai denunciar ou não é o procurador-geral da República. O que nós temos que ficar atentos, e é uma discussão interessantíssima, eu queria até ouvir a Maíra sobre isso, é porque o ministro Alexandre não poderá participar do julgamento. Isso é a base ou princípio do juiz de garantias, que foi um grande avanço que nós fizemos ao derrotar esse juiz de triste memória e ministro de mais triste memória ainda, Sérgio, na questão do juiz de garantia. Então, dentro do princípio do juiz de garantia, que embora esteja suspenso pela decisão do Fux, eu acho que o ministro Alexandre não poderá participar do julgamento. E a Procuradoria da República vai denunciar, se entender que deve denunciar. Agora, só um ponto a mais para começar a discussão. O ministro Gilmar trouxe um fato que é muito relevante. Para mim, processo penal é fato também, não é só uma discussão teórica. Ele disse que vários ministros, mais de uma vez, fizeram representação contra ofensas que eram tidas contra ele, contra a família, ele próprio diz que fez. E a Polícia Federal não fazia absolutamente nada. O Ministério Público Federal não fazia absolutamente nada. Então, em muito boa hora, muito boa hora, numa discussão necessária, necessária, sobre a extensão que existe da liberdade de expressão, esse inquérito foi aberto. Eu pergunto a todos os brasileiros, esse raciocínio de que só poderá haver um movimento após a concepção dos atos, nós estamos vivendo em pandemia, um aumento enorme da violência, da violência familiar contra a mulher. A mulher não tem o direito de tomar uma providência, de pedir uma medida restritiva quando é ameaçada, quando o companheiro diz que vai ofendê-la, quando o companheiro a ofende verbalmente. Ela tem que esperar aquilo se concretizar para só, então, ter a capacidade postulatória de chegar lá e pedir uma medida restritiva? Claro que não. Óbvio que não. É muito bom poder confiar nesse momento que o Poder Judiciário está fazendo um enfrentamento necessário de resistência. Maíra, queria te escutar agora, então. O Cacai já abordou bastante o tema. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, eu acho que tem várias questões aqui que eu gostaria de sistematizar. E o primeiro ponto é o seguinte. Embora a gente esteja falando aí de extensão do direito à liberdade de expressão, e aí, em absoluto, eu concordo com o Cacai, no sentido de que liberdade de expressão, como todas as outras liberdades constitucionais, ela tem limites. Direitos fundamentais são limitados. Então, falar sobre a gravidade das condutas que estão sendo investigadas agora, sobre se a liberdade de expressão tem limite, se não tem, isso é uma coisa. Outra coisa é verificar a forma como isso está sendo feito. Então, a gente discutir a gravidade do crime que está sendo praticado, de forma nenhuma, justifica nulidades e violação de garantias. Isso, aliás, é algo que é recorrente no Judiciário, não é de agora. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com direito criminal, alcançou de ver ordem de prisão preventiva baseada na gravidade do delito. Então, assim, mal comparando aí nas proporções, mas me parece que se trata de uma discussão nessa linha. Esse inquérito da fake news, eu acho que é importante lembrar que ele não é de agora. Quando ele foi autuado em 2019, em março de 2019, não se tratava do contexto de gravidade que a gente está vendo agora, da explosão dos fogos em cima do Supremo, das ameaças que depois chegaram. Então, lá quando ele foi instaurado e a discussão que existe na ADPF, a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, eu nem sei se melhorou, vamos de ADPF, mas está aí a tradução. Quando a ADPF foi autuada, quando ela foi ajuizada, ela foi feita em cima do que o inquérito estava tratando lá em 2019. Então, assim, muito resumidamente, porque também para não me repetir no que vocês já falaram e no que o Cacai já colocou. Quando o Diastófoli instaura esse inquérito, e aí ele faz isso por uma portaria, e na portaria ele diz que pretende, uma portaria bastante sucinta, em que ele pretende investigar a existência de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de ânimos caluniandi, difamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. E aí essa ADPF foi para questionar essa portaria, o ato jurídico que está sendo questionado é essa portaria. E eu não consigo discordar da ADPF, que é isso que foi julgado por 10 a 1, eu vou fazer coro com o voto vencido, indicando muitos problemas que eu vejo no inquérito, não obstante eu ache gravíssimo o que está acontecendo. Então não se trata de dizer, ah, não é grave o que está acontecendo, portanto o inquérito está errado. Não, o inquérito está errado por outras questões. Primeiro, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, é uma norma muito menos questionada do que deveria. O regimento, a redação original é de 1980, e aí, sendo uma norma regimental, é uma norma administrativa. E aí é aquela regrinha de pirâmide do ordenamento jurídico que a gente aprende em introdução ao estudo do direito no primeiro ano. Não tem como norma regimental administrativa estar acima de lei e acima de constituição. Quando o próprio Supremo diz que foi recepcionado, me parece um pouco tautológico, porque o Supremo faz o seu regimento e ele diz que é constitucional. E aí, quem que contesta, né? O que o Supremo está falando sobre constitucionalidade. Ainda que se aceite que o regimento interno é constitucional, que eu acho já bastante discutível, o segundo ponto é, o regimento interno pode criar norma processual de competência. Competência em processo penal tem a ver com o direito do juiz natural, é a garantia do cidadão de saber de antemão por que ele vai ser julgado. Então, e se isso vai ser feito por lei, é porque reflete um direito constitucional de você saber quem que vai ser o seu juiz. Então, como você vai criar por um regimento interno? Além de criar uma norma de competência, cria uma norma de competência com prerrogativa de foro. A gente tem o Supremo Tribunal Federal sendo instância originária de julgar crimes que têm acontecido dentro da sua dependência. Então, independentemente do inquérito, eu já acho o artigo super complicado. Ele olhado isoladamente em confronto com a Constituição. Quando a gente pega o artigo, na forma como ele foi interpretado para a Constituição, cabem diversos outros questionamentos. Qual que é o crime cometido nas dependências do Supremo Tribunal Federal? E aí tem artigos que foram escritos por outros autores do direito processual penal fazendo uma comparação, a meu ver, bastante feliz com as polícias legislativas. Então, existe sim um certo poder de polícia, existe a possibilidade de investigação de fatos que acontecem dentro do Congresso, assim como dentro do Supremo, pela segurança ali do espaço físico. Então, se o furto acontece numa dependência do Supremo Tribunal Federal. Me parece que talvez se pudesse usar esse artigo, apesar de todos esses problemas que eu apontei. Agora, usar esse artigo, que já é questionável, em crimes que não aconteceram necessariamente dentro do Supremo, para verificar crimes em tese praticados contra as pessoas físicas dos ministros e seus familiares. E essa outra categoria, que é a honorabilidade e segurança do Supremo Tribunal Federal. Pessoa jurídica não tem honra, né, gente? Não há que se falar em crime contra honra, ânimos de caluniar, de famar, injuriar Supremo Tribunal Federal. Então, com todos esses problemas, eu acho muito complicado dizer que dá para fundamentar no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E só finalizando aqui, porque eu teria várias outras coisas, mas só para não alongar demais esse primeiro comentário. Eu acho que é importante a gente ver que, embora se diga que haja precedentes, o único precedente que eu encontrei de inquérito no Supremo, instaurado de ofício, é em relação ao uso de algemas, no caso do Sérgio Cabral, na condução coercitiva dele, o inquérito de 2018, o que não quer dizer que não seja ilegal. Então, a gente tem aí uma escalada de precedentes ilegais. Mas isso só para começar falando do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Tá, Omar, só para eu entender, ver se eu entendi o que vocês dois falaram. Então, o regimento interno dá competência ao STF para investigar certos crimes contra a corte que aconteceram em um ambiente do tribunal e eles interpretaram que o que estava rolando na internet equivale a isso. Exato. Segundo a gente imagina, Mabu, porque o inquérito está em sigilo absoluto. Então, a gente não sabe exatamente como eles estão investigando isso. Inclusive, tem uma questão interessante que a Maíra coloca carinhosamente. Ela fala que quando foi aberto o inquérito lá, naquele momento, em 2019, a situação é diferente de hoje. Eu posso dar um depoimento aqui. Eu estava presente no dia, como eu disse, e fui conversar com o presidente exatamente para fazer esse questionamento, que não é simples essa questão. Eu concordo com a Maíra que ela é de alta indagação jurídica. Embora eu acho que a possibilidade de abrir o inquérito, para mim, é muito clara. Esse artigo foi recepcionado pela Constituição? Não, foi. O Supremo disse que foi. O Supremo tem o direito de errar por último. Embora, evidentemente, para isso sirvam os constitucionalistas e todos nós, para podermos fazer as críticas de lugar necessário. Mas eu me lembro, Maíra, que nessa época eu questionei e ele disse, olha, você não tem ideia do que está acontecendo. Então, a gravidade, eu não diria, hoje talvez ela esteja mais explicitada. Mas me impressionou muito, já que você tocou nesse assunto, dizendo que na época, pelo menos eu entendi assim, essa gravidade não estava tão óbvia, me impressionou muito o voto do ministro Alexandre, quando ele fala sobre o incitamento ao estupro, eu concordo com você, é claro que a pessoa jurídica do Supremo Tribunal não tem honra ser preservada, talvez tenha sido uma infelicidade da portaria, mas já existia uma ofensa a ser investigada e depois me impressionou muito também dados que eu acompanhei, eu acompanho esse inquérito tanto quanto o posto, que é sigiloso e tal, de que caíram enormemente as ameaças e as estruturas montadas contra o poder judiciário a partir da abertura do inquérito. Isso aí nós estamos vendo agora, com as questões que estão vindo a lume, nessa investigação aí de fake news, que é paralela a tudo isso, que o procurador-geral da República inteligentemente e diligentemente abriu um outro inquérito, aí a pedida do Ministério Público para que não tivesse nenhuma dúvida quanto a esse vício de origem, e nós estamos notando a quantidade de documentos que estão sendo apagados, de postos que estão sendo apagados, quer dizer, a informação que eu tenho e é pública e eu também tenho de conversas que tenho ali das pessoas que trabalham no Supremo é que houve uma diminuição significativa dessas ofensas, ofensas muito mais reais do que a gente imagina. O ministro Gilmar Mendes colocou isso claramente, quer dizer, fazia, o ministro Supremo faz uma espécie de uma notícia crimes à Polícia Federal de que está sendo ameaçado, perseguido, o ministro Lewandowski sendo ameaçado em casa e simplesmente a Polícia Federal não toma nenhuma providência, nenhuma providência. O Ministério Público que é o Dominus Lid, para alguns, o único poder de abrir investigação, eu discordo. Eu acho que esse regimento, o artigo 43, em boa hora foi considerado constitucional e recepcionado pela Constituição e o Ministério Público passa a ser o dono da mentira e da tristeza, da alegria e da tristeza, é aquele que pode, se quiser, determinar qualquer tipo de abertura. No meu ponto de vista, claramente não é assim, olha, eu tenho uma dificuldade enorme muitas vezes nessa discussão, como advogado criminal, evidentemente, tenho uma visão absolutamente garantista, eu acho que nós temos que manter, e a Maíra tem toda a razão, manter esses princípios muito sólidos, assim, quem tem que acusar? Cacai, se me permite, diante do que você falou, o STF não estaria com receio de uma possível inação por parte do Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo Bolsonaro, de uma inação da PF, que está sob o comando do governo, e aí ele acaba ditando os ritmos, atropelando a estrutura acusatória de uma forma ativista? Primeiro que eu não acredito nessa premissa que você parte de que existe o controle da Polícia Federal, por exemplo, por parte do governo Bolsonaro a qualquer outro. A Polícia Federal é uma polícia profissionalizada, extremamente competente, você pode ter erros aqui e acolá, é porque existe uma visão errada, assim, a Polícia Federal prendeu fulano, prendeu, quanto se diz respeito à Polícia Federal, 99% cumprindo a determinação do Poder Judiciário. A Polícia Federal não é a Polícia Civil ou Militar que faz prisão em flagrante em crimes de rua e tal. A Polícia Federal cumpre ordens do Poder Judiciário. Então, assim, eu não tenho tanto essa preocupação. Depois, o Procurador-Geral da República, o doutor Aras, ele ainda não fez nenhum ato, na minha visão, que possa desqualificá-lo. Ele foi escolhido pelo Presidente da República, como diz a Constituição, foi escolhido fora da lista tríplice, como diz a Constituição. Eu, no primeiro governo Lula, o Lula perguntou para mim sobre, conversando sobre o Procurador-Geral da República, eu disse a ele, eu não me submeteria a uma lista tríplice, porque você passa a sindicalizar o Ministério Público Federal. Eu sei que eu tenho um voto vencido em relação a todos os meus amigos em relação a isso, mas eu acho que o critério constitucional é de livre escolha e o que aconteceu no governo Lula? O Lula optou por uma orientação de pessoas muito mais qualificadas intelectualmente do que eu, que é Márcio Tomás Baço, Maringa Seixas, e cumpriu o rito de ser aquele grupo. O grupo que instalou na Procuradoria da República fez o que fez com o Brasil. É o grupo do 2U2 que deu Janot, que fez um assédio de abusos enquanto Procurador-Geral da República. Então, eu dou o critério da dúvida para o doutor Aras. Eu não acho que ele, por enquanto, tenha feito absolutamente nada que justifique qualquer crítica antecipada. Então, eu parto do pressuposto de que, com todas as gênias e respeitosamente, que a sua pergunta falta essa condição de examinar o que realmente está acontecendo. O que nós estamos tendo hoje é um Supremo Tribunal que se viu atingido, que se viu absolutamente em risco e, à época, já diziam espero que você vai ver e depois dizem que diminuiu enormemente e, repito, o Aras teve agora a inteligência de abrir um novo inquérito e aí ele vai investigar coisas importantíssimas que é quem é que está financiando? Já está chegando essas pessoas. Já tem busca e apreensão com 10 deputados e um senador que são os financiadores de toda essa opressão que eu diria organizada. Eu não discordo da Maíra que é de alta indagação, principalmente eu que sou um advogado criminal, evidentemente forjado na garantia dos direitos individuais e cada vez mais querendo expandir menos o processo penal. O processo penal não pode ser a solução das crises brasileiras e ser um problema para mim que é um drama que tudo que acontece no Brasil chamam o direito penal para ser protagonista e ser um erro enorme e eu me rendo aqui aos fundamentos da Maíra sempre com o brilhantismo tradicional, mas eu acho que o artigo foi recepcionado, 43. Para mim, é claro que o presidente podia determinar a abertura. a distribuição causou alguma espécie, mas eu acho que a partir do momento em que se cumprir o pensamento, a base do princípio do juiz de garantias, ou seja, o Alexandre não pode participar desse julgamento. E é óbvio que o poder acusatório estará nas mãos do Ministério Público que apresentará ou não a denúncia. Cacai, nesse caso, talvez essa tática, talvez eu digo como tática porque, para mim, na minha concepção, viola o juiz natural, essa estratégia do presidente do Supremo de colocar o Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, a gente vê que está correndo a cassação da chapa do Bolsonaro e do Bourão, muita força está sendo concentrada nas mãos do Alexandre. Ele tem o voto de Minerva ali. No caso, não seria também uma estratégia de manter o governo Bolsonaro na mão? Acho que não. Isso aí, esse inquérito foi aberto em 2019, o Alexandre não fazia nem parco do TSE. Nós, que somos também uma formação muito política, não só institucional, mas a política do dia a dia, nós temos sempre essa visão muito interessante. Eu admiro muito quem consegue fazer todas essas ilações e tal, mas em 2019 não se imaginava. Na verdade, o TSE estava completamente fora de qualquer, no meu ponto de vista, sou dono da verdade. Sim, mas hoje como estratégia foi votado mas você está dizendo que a colocação do Alexandre como relator, isso foi de 2019. Hoje, o Alexandre faz parte como ministro do TSE. Na época, não se tinha essa ideia. Olha, vamos assim, fazer um enfrentamento que já é difícil juridicamente com essa discussão de profundidade. A época que o inquérito foi aberto, que é a discussão principal que nós começamos, podemos partir para qualquer outra discussão. No meu ponto de vista, era importante ter esse inquérito e era constitucional e o regimento tem força de lei. Você é melhor do que eu. É uma discussão que se pode dar, mas é um fato e foi recepcionado porque num regime como o nosso, felizmente, já dizia o nosso querido grande jurista baiano, o Supremo tem o direito de errar por último. Então, esse é um fato. Penso que nós temos que observar esses parâmetros no futuro agora. Alexandre não pode participar do julgamento porque se o ministro participar, aí sim nós estaremos viciando esse princípio e, obviamente, o princípio constitucional de que a prova dependerá do Procurador-Geral da República. O ponto que eu queria comentar é o seguinte, não é que eu não ache grave o que estava acontecendo em 2019 quando o inquérito foi instaurado. Aliás, eu acho tudo muito grave desde 2015. Eu tenho sempre dito em sala de aula já faz um tempo que da aula de processo penal antes de 2015 é um mundo e a aula de processo penal depois de 2015 é outro mundo. Então, eram só gravidades diferentes. Essa de agora talvez seja só mais gráfica, mais explícita, está chegando mais. Mas, para quem acompanha processo penal, a gente já acha isso muito grave. O que eu acho problemático é a gente flexibilizar normas de garantia em nome da gravidade das coisas, em nome de tentar resolver outros problemas. Então, enquanto eu ouvia aqui o Cacai dizer que a Polícia Federal recebeu as representações dos ministros e não fez nada, me faz lembrar as discussões da época da PEC 37 quando se dizia não, o Ministério Público tem que investigar porque a polícia não faz nada. E no argumento na época era caramba, em vez de a gente fazer a polícia trabalhar melhor, a gente vai deixar como está e dar poderes para o Ministério Público, que eu já acho super problemático até hoje, muito embora o Supremo tenha, a meu ver, equivocadamente errado por último e delegado esse poder para o Ministério Público sem previsão legal. Ou, quando a gente pensa na prisão em segunda instância que em 2016 tem a decisão num caso de roubo que não tem nada a ver com crime de corrupção, colarinho branco, etc, com lava jato, nada expressamente e depois é usada na lava jato, mas com essa justificativa de que não, mas tinha precedentes em 2009, quando a gente sabe que em 2009 na verdade o ministro era os graus que ele fez e cumpria a Constituição. Então, o meu receio é que agora é o Supremo tendo esse poder de dizer que é sim, é constitucional, ele mesmo investigar para a pessoa física ou dos seus próprios ministros o que está acontecendo porque isso é grave, que a gente continue aqui debatendo sobre escombros das garantias constitucionais. Eu nem sei se tem solução para esse problema que a gente está vendo do inquérito Supremo porque ele está aí. O Supremo já errou por último, a meu ver. E não sei como a gente faz para retomar as rédeas constitucionais. A gente teria Polícia Civil, Federal, o próprio Congresso que está fazendo CPI das fake news, eventualmente processo de impeachment se fosse o caso. Mas não acho que a solução de flexibilizar porque quem deveria fazer alguma coisa não faz nada deve ser uma solução. Agora sim, gente, eu não sou do direito, você sabe, mas assim, fazendo uma provocação e jogando um pouquinho para a Maíra, assim, estou pescando, porque eu imagino que seja o fundamento da crítica à questão desse inquérito. A coisa da pessoa que julga ser a pessoa que está investigando não era justamente o que era criticado em relação à atividade do Moro durante a Lava Jato? Inclusive, muito criticado pela esquerda? Estou só jogando. Olha, uma boa, sim. Então... Não era isso? Eu estou entendendo direito? É, em grande medida, no meu entendimento, ao menos, mas sim, a gente tem o princípio acusatório que foi institucionalizado pela Constituição Federal, embora ele não esteja expresso nesses termos, mas o melhor entendimento de um processo penal que seja constitucional é que a gente faça uma acusação e não uma inquisição. E qual que é a diferença disso? Eu só me defendo quando eu sou acusado. Quando a gente fala de um juiz inquisidor e a gente tem vários resquícios disso no Código de Processo Penal ainda em vigor, né? O juiz poder produzir prova porque em nome do princípio da verdade real é que ele teria interesse. Na verdade, não é isso. O juiz, ele está lá para garantir os direitos do acusado, garantir que a prova seja produzida da melhor maneira. Então, foi feita essa crítica em relação ao Sérgio Moro na Lava Jato e agora a gente tem isso, a meu ver, exacerbado nesse inquérito, né? Que não se trata de falar do quanto é grave ou quanto não é grave o que está sendo investigado ali, que, aliás, é especulação, porque o inquérito é sigiloso. A gente não sabe quem está sendo investigado e pelo quê? Qualquer inquérito, a regra de um inquérito é vou investigar um determinado fato em que é supostamente acusado uma determinada pessoa de ter feito um determinado ato. A gente não tem nem isso nessa portaria. Então, sequer se sabe o que está sendo investigado e de qualquer forma, ainda que o Alexandre de Moraes não fique no julgamento, que ele funcione ali como um juiz das garantias meio canhestro, eu me pergunto se isso não reforça ainda mais a ideia de que o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um colegiado para ser um conjunto de 11 juízes, porque é como se não fosse o Supremo Tribunal Federal como instituição. É um juiz que julga uma coisa e ele não está mais naquele julgamento e passa para outro. Entende? Então, eu acho que é uma crítica que vai nessa linha sim, mas bom, acho que a tua compreensão está correta. E, Maíra, eu queria aproveitar e jogar para você a pergunta que eu fiz para o Cacai em relação à possível inação do Procurador-Geral da República e da PF que está tentando ser controlado, que o próprio Bolsonaro está tentando controlar e isso não é a gente que está dizendo aqui, o próprio Moro falou isso e tem toda uma investigação em cima, isso não está forçando que o judiciário queira flexibilizar o sistema penal em detrimento de um desequilíbrio que é político. A gente não tem muitas outras coisas antes para discutir? Olha, André, me parece que sim e, como eu disse há pouco, eu acho que a gente está debatendo esse tema sobre os escombros do sistema de garantias, porque esse problema não é de agora. Quem acompanha o debate sobre processo penal e eu tenho esse marco temporal de 2015 porque, na minha leitura, pelo menos, é quando a coisa começou a desandar de uma forma um pouco mais marcante. Quando eu digo que a gente discute sobre escombros e talvez seja uma visão um pouco pessimista é porque, de fato, é muito complicado você ter esse dado de que a Polícia Federal não estava agindo e está havendo essas violações, ah, o Congresso não leva para frente um processo de impeachment quando deveria, não estou aqui afirmando necessariamente que deveria, mas, se colocando dessa forma, eu acho que a gente vem em uma escalada nos últimos anos em que muitas instituições não vêm fazendo aquilo que deveriam fazer. Não é de agora, isso não nasceu do vácuo. Essa realidade que a gente está vivendo. O que eu acho é que não dá para a gente continuar forçando flexibilizações porque, ah, já que a instituição não está fazendo, então vamos fazer de outro jeito porque o caso é grave. Eu acho que seria assim o caso de se refletir sobre saídas institucionais. Se a polícia não está fazendo, bom, qual que é o controle da polícia? O Ministério Público? Ah, o Procurador-Geral da República? Quem quer que seja, seja o Aras, seja a Dodd antes dele, não está fazendo? Quem que deveria fazer isso? Eu acho que a gente não pode mais continuar buscando saídas fora da Constituição. Não existe previsão constitucional para o Supremo abrir inquérito que dirá para investigar crimes praticados contra eles próprios. Não tem previsão. Posso só emendar uma pergunta, André? Eu queria ouvir da Maíra. Na verdade, o regimento interno está em vigor desde 1980, como a gente já colocou. Não seria um pouco oportunístico se agora julgasse inconstitucional um regimento interno ou pelo menos a disposição do artigo 43 do regimento interno que já estava em vigor antes da Constituição, quer dizer, a Constituição foi promulgada em 88, então esse regimento interno estaria nessa parte inconstitucional desde 88. Não seria meio oportunista se agora nós impedíssemos a aplicação do regimento interno justamente nesse momento político? Margarete, eu divido aqui com você a seguinte angústia. Eu não faço ideia de qual a solução para isso daqui. Em vários momentos, de novo, desde 2015, estou aí com esse ano na cabeça, esse ano marco do processo penal, em que eu me deparo com situações que parecem aqueles exemplos bizarros de sala de aula que a gente fica criando para os alunos para tentar ajustar uma situação. E aí que a gente olha e fala, poxa, mas qual seria a solução para isso daqui? Eu não sei se seria a melhor solução definir agora, nesse momento político, opa, é inconstitucional, esse artigo aqui não valia. Não sei se é a melhor solução, mas tecnicamente é a solução possível. Não está tudo certo em relação a isso. E o próprio credimento interno, como eu tinha mencionado antes, ele é aplicado em diversos momentos no processo penal, não é só agora, em que simplesmente se ignora essa regra básica, uma norma regimental. Ah, mas o Supremo diz que tem força de lei. O próprio Supremo diz que o regimento dele tem força de lei. Então é uma discussão que ela fica travada e acaba caindo, a gente acaba caindo em outros prejuízos. Então, não sei, pode ser que fosse oportunista, mas por outro lado, não é também oportunista a gente aproveitar ilegalidades graves que estão acontecendo para flexibilizar normas porque acha um caso grave? Eu acho que a gente tem feito muita flexibilização de norma em nome de casuística, sabe? Não é de agora que o processo penal sofre disso. Acho que a gente vê uma escalada de oportunismos. Então, mas eu estou com você, não sei se seria a melhor solução para isso agora. Em relação a... Em relação a... Desculpa, te cortei, André. Isso, não é isso. Eu ia jogar para você fazer um panorama das violações e o prejuízo que a gente pode ter daqui para frente. Eu acho que o primeiro prejuízo é essa ilegalidade justificada pela casuística. É ilegal porque não tem previsão constitucional. E ainda que a gente... E a Constituição Federal de 88 quem atribui a regra de competência para os tribunais, do que cada um vai julgar. Ainda que a gente considere como recepcionado, o artigo 43, porque acho que isso é uma outra discussão, eu não vejo como o artigo 43 pode fundamentar esse inquérito. Então, o Supremo tem jurisdição para o Brasil inteiro quando se tratarem de questões contra a segurança, honorabilidade, enfim, aqueles pontos que ele coloca na portaria, ainda que se considere como constitucional o artigo do regimento. Então, acho que a gente acaba gerando mais um precedente perigoso. E vou usar de novo a palavra escalada. A gente começou com uma ilegalidade lá, com investigação pelo Ministério Público lá em 2013, na discussão da PEC 37, deu em nada, o Supremo falou que segue o jogo. Ah, a prisão em segunda instância que teve aquela reviravolta de posicionamento, como muito bem lembrou o Cacai, as ADPFs questionando esse julgamento, elas são anteriores ao caso do Lula. Então, eu me lembro quando o Lula foi preso antes do julgamento em segunda instância, de ter ouvido crítica no seguinte sentido, ah, mas é desde 2016 que o Supremo mudou e ninguém falou nada. Ninguém falou nada se você não acompanha a discussão de processo penal. Todo mundo do processo penal estava enlouquecido desde 2006 com essa decisão. E o Supremo falou que segue o jogo até o ano passado. Isso só para citar alguns exemplos mais flagrantes de ilegalidade, mas há vários outros, vários outros. A gente vai para a execução penal, tem um monte de ilegalidade. Então, a gente chega agora em mais uma ilegalidade e tudo isso vai gerando precedente. Eu me lembro, de novo vou dar o exemplo da segunda instância do ministro Barroso dizendo que tinha vários precedentes antes de 2009. Peraí, antes de 2009 eram decisões inconstitucionais. Então, acho que esse gerar de precedentes ele vai criando cada vez mais fissuras no sistema de garantia. E aí, as regras que a gente tem de processo penal, elas são garantias de que todo mundo vai ser tratado de uma forma igual no processo penal. Não é simplesmente um artigo de luxo para tempos de paz. Eu me lembro, na época do processo de impeachment da presidente Dilma, de muitas pessoas, e eu me incluo aqui de dizer, gente, isso vai causar uma ruptura democrática, isso está repleto de ilegalidades, isso tem questões políticas que estão envolvendo. E eu lembro de ter interlocutores que diziam, não, mas é muito grave isso que está acontecendo, não dá para a gente ficar dando tanta ênfase para garantias constitucionais, porque a gente está em um tempo de instabilidade. E aí, eu queria agora convidar quem está ouvindo a olhar isso em retrospecto. Olha onde nós chegamos, para onde a gente vai seguindo em frente, causando cada vez mais fissuras fora das garantias constitucionais. Isso é uma resposta institucional frágil. Maíra, isso me preocupa, porque esse 10 a 1 que aconteceu, ele ainda foi fundamentado como uma decisão excepcionalíssima, porque se trata de um inquérito aberto pelo Supremo. Então, me parece que eles têm uma segurança jurídica, que eles falam assim, como está aqui essa brecha, ela só cabe a gente, nós podemos ter controle sobre isso. Mas eu fico muito preocupado que daqui a pouco sai o Celso de Mello, entra possivelmente um indicado do Bolsonaro. Daqui a pouco pode entrar outros. E daqui a pouco essa corte, ela pode se tornar uma corte bolsonarista e fascista, como a gente vê. Então, sai da segurança que o próprio Supremo está, que ele tem obrigação de instituir. Então, por isso que me preocupa muito isso também, essas violações, principalmente do juiz natural. Eu estou com você nessa preocupação, independentemente de quem venha a indicar outros ministros. Eu acho que é complicado a gente abrir mão dessa segurança, porque, e aqui acompanho o Cacai também, de repente ficou revolucionário a gente pedir para aplicar a Constituição. Quando eu estava na faculdade, nos anos 90, a coisa mais careta era você dizer que era legalista. E de repente a gente fala, pelo amor de Deus, aplica pelo menos a lei, pelo menos a Constituição. Porque essa ideia de ter alguma previsibilidade, alguma regra, é o que permite a gente continuar convivendo. Não é a regra pela regra porque eu gosto de regras. Eu gosto de usar um exemplo, André, em sala de aula, embora seja um exemplo que ele está quase histórico, ele está antigo, e aí eu preciso localizar os alunos. Acredito que vocês já tenham ouvido falar do gol de La Mano de Dios, do Maradona. Sim, famoso. Todo mundo conhece a história. É bem famoso, mas como esse gol é de 1986, a Copa da Argentina, não, do México. Do México, não é? 86. Acho que é do México. Sim, México. É do México. Olha aí, até eu já não estou lembrando do lugar. Mas como é que era a Copa de 1986, muitos alunos nasceram depois. Então eu tenho que localizar. Era um jogo da Argentina contra a Inglaterra. A Argentina e a Inglaterra estavam vindo, os países, do contexto da Guerra das Malvinas. Então existia ali todo um clima político diferente e a Argentina recém saída de uma ditadura militar. Então existia ali todo um clima político muito envolvente. E o Maradona faz um gol de mão. Procurem a foto, deem um Google La Mano de Dios. E o gol valeu e a Argentina ganhou a cópia. Eu costumo usar esse exemplo do gol do Maradona de mão como sendo uma anulidade no processo penal que acaba valendo e o processo segue. Mas o gol continua sendo de mão. Se a gente começar a aceitar gol de mão, gol de braço ou que a gente vai fazer sexta em vez de fazer gol não tem mais jogo de futebol. Tem alguma outra coisa mas jogo de futebol não é. E essa analogia eu faço com a democracia. A democracia tem regra pra todo mundo conhecer a regra e poder conviver. Pra gente poder jogar junto. Ah, mas o gol foi bonito, foi tão legal a Argentina ganhar essa copa contra a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Ótimo, foi lindo mas o gol foi de mão. Que gols de mão em quais situações a gente vai aceitar? Então esse inquérito das fake news me parece um gol de mão. Pode ser ótimo a gente investigar quem tá jogando fogos em cima do Supremo quem que é essa organização que tá financiando fake news que é uma situação muito grave dentro dessa escalada. Mas e o que vem depois? Porque isso não é o final do jogo. Tem outras partidas ainda pra gente jogar. E a gente vai ter que aceitar gol de mão mesmo quando a gente não gosta de quem tá jogando. Maravilha. Ai, adorei essa sua explicação, Márcia. É uma ótima professora. Ai, que bom, uma boa. Já aprendi muito de direito penal pra gente ouvir. É maravilhoso. Eu acho que eu entendi o que você tá falando. Eu entendi real. Porque é realmente eu acho que as coisas mudam tão rápido nesse país e o clima político tá sempre ah, eu não sei adeus dará que eu entendo tem que tomar cuidado um pouquinho assim acho que com os precedentes que a gente vai abrindo com as brechinhas que a gente vai deixando porque a gente não sabe como elas vão ser utilizadas lá na frente, né? Mas enfim eu acho que foi um debate muito produtivo acho que eu consegui captar um pouquinho das duas posições em relação ao inquérito do STS mas agora o negócio é acompanhar, né? Ver aonde isso vai dar. Eu acho que... E o que você acha, babote? Joguei na fogueira. Ah não, não faça isso comigo eu não sou capaz de opinar eu sou que nem a Glória Pires comentando o Oscar nessa edição eu sou assim não sou capaz ai gente eu, eu assim, por causa dos meus contatos com as pessoas do direito eu sinto que eu, né? Eu sempre tento tender para um garantismo mas eu não sei o Cacai também foi bem convincente em alguns momentos então mas eu acho que é isso eu acho que se for para frente a gente pode inclusive fazer novos episódios em relação a esse inquérito mas por enquanto está tudo muito hermético como a Mayra comentou a gente ainda não sabe porque está em sigilo enfim temos que aguardar os novos desenrolares dessa novela mas foi ótimo eu acho que esse episódio para a gente se inteirar um pouquinho do assunto queria agradecer muito a presença da Mayra Bom, quero agradecer o convite para participar aqui agradecer ao Cacai pelo debate excelente é sempre muito bom a gente poder debater com quem está fundamentado com quem argumenta agradecer as perguntas do André da Mabô da Margarete e espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco e trazer elementos para esse debate que é muito importante justificando sempre abrindo esse espaço para as mentes que estão pensando direito obrigada gente foi ótimo Margarete obrigada pela sua contextualização inicial super necessária obrigada eu já também estou aqui super só de ouvinte porque afinal duas estrelas aí maravilhosas eu agradeço novamente estar aqui com vocês agradeço a Mayra ao Cacai e Mabô André e Renan aí na pilotagem obrigada valeu Magui estamos juntos aí no próximo episódio querido Cacai valeu aí pela presença abraço obrigadíssimo a vocês obrigada Cacai esse foi um dos programas mais difíceis de se fazer desde o começo do nosso podcast você não achou Mabô? foi foi as coisas estão ficando mais complexas as redes estão se adensando não sei acho que cada vez mais talvez os nossos programas fiquem difíceis amigo não sei pode ser pode ser do jeito que está mas é isso gente então obrigado para você que nos escutou aí pela rádio Brasil atual e você que nos acompanha toda semana pelo podcast nosso muito obrigado não esquece de compartilhar esse conteúdo porque a gente precisa fazer isso aqui gente discutir porque progressista todos somos mas às vezes cada um tem uma posição e nem por isso a gente pode se acovardar de estar aí se posicionando e fazer frente nesse momento aí político complicado que a gente está vivendo então muito obrigado até a próxima gente até gente valeu pessoal beijos é tudo não é é é é